Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao nosso vídeo de usados da semana E já vou começar falando pra vocês que eu cortei o cabelo, mas não foi porque eu quis, gente Cortei o cabelo errado, ia dar uma leve paradinha porque eu senti, vocês sabem que eu que cortei da última vez Senti que ele tava um dedinho assim, não sei se era da minha cabeça, gente Fui arrumar e estraguei, tá? Essa é a verdade, essa é a realidade Coloquei a blusinha preta pra ninguém ver que tá torto Então vamos aceitar, vamos encarar e vamos esperar aí uns 2, 3 meses pra ele recuperar Então já comecei dando a notícia Gente, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês usadinhos de pele, cabelo, maquiagem e muito perfume Eu espero que vocês gostem, vem comigo Vou começar pegando aqui de forma aleatória, não Vou começar com esse aqui que foi o que mais causou essa semana, gente Far Away Glamour da Avon É um perfume pra quem gosta de perfume atalcado, tá? Ele é bem atalcadinho Mas como ele tem um fundo de frescor, gente, não achei que é aquele talcado pesado Que só cabe no inverno Não consigo usar no verão, tá? Não me incomoda não Fica mais gostoso no clima ameno, por isso que eu tiro ele geralmente nessa época de junho, julho e agosto, né? Mas dá pra usar na temperatura alta, eu não acho que ele incomoda Ele tem cassis, ele tem um toque azedinho da flor de laranjeira aqui que tá bem gostosa Gente, ele é muito gostoso, tá? Frutado, atalcado e doce, delícia Esse perfume é uma bombinha em mim, tá? Exala muito, fixa muito Quase todas as pessoas que eu recomendei falaram a mesma coisa Então ele tem um desempenho bom Aí deixa eu contar pra vocês Coloquei esse perfume, gente, fui trabalhar Quando eu cheguei lá na escola, fiquei sentadinha esperando da hora Porque eu sempre chego muito cedo Tenho essa mania de chegar sempre muito antes da hora que eu tenho que pegar Porque eu tenho medo de atrasar, acabo saindo de casa cedo demais Fiquei sentadinha no pátio, como sempre fico E é onde acontecem as maiores histórias perfumadas, né? Porque eu tô sentada e as pessoas passam assim e sentem o meu cheiro Aí passou a primeira menina professora lá da escola É da manhã, ela nem conheço, porque eu trabalho à tarde Aí ela foi e falou assim Ai, nossa, que cheirosa que você é Eu falei assim Ai, obrigada Ela tinha que me perguntar, mas qual perfume é? Aí eu falei assim Ai, da Avon Far Away Aí eu falei qual era Ela falou assim Sério, da Avon? Falei, sério, menina? Da Avon? Então já foi o primeiro aí que causou Beleza, subi, gente Dei a primeira aula Ninguém falou nada Dei a segunda aula Quando eu fui trocar no intervalo Que eu passei pela inspetora Ela também falou a mesma coisa Falou assim Ai, nossa, você tá tão cheirosa Que perfume é esse? Aí eu não sei de onde ela tirou Mas ela falou assim É o Chloé? Eu falei assim Não, amiga Gente, eu não acho que era doer com Chloé não, tá? Mas sei lá O olfato é algo muito particular E a última vez, gente Foi quando a gente foi pra quadra Porque tá tendo interclasse lá na escola Não sei se todas as escolas estão tendo Mas é aquela disputa, né? Que geralmente vem times de escolas diferentes, assim Disputarem algum tipo de esporte, né? Aí nesse dia tava tendo o queimado, tá? Ah, eu sempre fui péssimo em esporte, gente Então eu nem gostava desses jogos Mas como professora agora eu tenho que ir Aí eu tava conversando com outra professora Que sabe que eu gosto muito de perfume, né? E tava conversando com ela e tal Sobre o Faroê Justamente porque eu tinha reaplicado, né? E ela tinha falado, né? Porque assim que a gente reaplica Chama muita atenção Aí a menina que estava do lado Foi e perguntou Desculpa me intrometer Mas esse perfume que você tá usando É da Avon? Eu falei assim Sim, é da Avon Aí ela falou Nossa, tá muito cheiroso E de fato, gente Ele realmente impressiona, tá? Ele é apaixonante Eu adoro Essa semana também Fui almoçar com meu amigo E aí depois desse almoço Eu ia na dermatologista, gente Então eu pensei assim Vou colocar um perfume Que sustente aí Durante o almoço E que me leve cheirosinho Pra dermatologista Mas não podia ser nada forte Porque ela é alérgica Ela já me avisou Su, quando você vem aqui Pelo amor de Deus Não ponha perfume forte Então eu pensei Tem que ser um que ela me abrace E me sinta cheirosa Mas que não fique gritando ali, né? E projetando E invado o consultório dela E deixa ela enjoada Até porque ela tá gravidinha Então eu não podia usar nada forte Aí eu escolhi o Acordes do Boticário, gente Eu gosto demais do Acordes Pra mim ele é um floral abaunilhado Com cheirinho de boneca nova, né? Cheirinho de plástico novo Cheirinho floral Frutadinho E bem doce, tá? Tem cremosidade Mas tem frescor Acho ele encantador, gente Um cheiro bem basiquinho Assim, bonitinha Bonequinha feminina, tá? Sou apaixonada no cheirinho dele E aí usei, tá? Levei na bolsa Porque eu sabia que depois do almoço Ele ia dar uma fracada Porque ele não é um perfume muito forte em mim, não É um perfume discreto Ele até fica na pele Fica na roupa Mas eu gosto de sentir, né? Senão parece que eu tô nua Se eu não estiver sentindo O meu próprio cheiro, gente Parece que eu tô nua Não me importa se as outras pessoas Não estiverem sentindo Mas eu tenho que sentir, né? Pra eu ficar feliz Me sentir limpinha Então eu levei pra reaplicar Reapliquei depois do almoço E aí fui pra dermatologista Então ela não reclamou Acredito eu Que eu não estava projetando nada, né? Deve estar bem calminho Porque quase sempre Ela reclama dos meus perfumes Então usei meu acorde também Tá? Gosto muito dele Gente, eu capricho bastante Nas borrifadas, tá? Mas mesmo assim Ele não é tão forte, não É um perfume presente Mas não é um perfume Chamativo Agora, olha o perfume chamativo Que eu usei essa semana Foi um perfume que eu pedi pra Milly Sim, eu pedi porque eu sou pidona A Milly é parceirinha Renudei aqui do canal, né? E o perfume que eu tinha, gente Acho que eu até já mostrei aqui Em outros vídeos Mas acabou E eu fiquei ófão É o Ella Love Story, tá? E eu pedi a Milly Se ela podia me enviar Ela me enviou Oi, gente O Ella Love Story Ele é muito gostoso Ainda mais novo, assim Porque o meu já estava bem encorpado Estava muito pesado no final E esse que veio bem novinho, né? Está transparente e tudo Ele está com mais leveza, né? As notas cítricas da abertura Estão presentes Porque quando o perfume envelhece Tem essa coisa de ele perder Algumas notas mais voláteis, tá? Então é um processo natural Você vai sentir com o tempo Que o seu perfume Vai deixar de ser tão suave Vai ficar um pouco mais denso, assim Porque ele perde Algumas notas mais sutis E o Ella Love Story Como está novinho Está com uma sensação de bergamota Aquela sensação, assim De cítrico adocicado, suave Eu sinto alguma coisa Tipo uma frese Porque tem um floral azedinho Gente, ele é muito gostosinho, tá? Muito limpo Cheiro de banho Cheiro de sabonete gostoso Um cheiro adocicado Cítrico Mas cheiro de banho Ah, ele é muito gostoso Muito confortável Então, essa semana também Usei o Ella Love Story Para trabalhar E me senti bem limpinha Essa semana, gente Só fui para a academia uma vez Porque a academia é do lado Do meu trabalho E eu não trabalhei na quinta-feira Porque estavam fazendo Sanit... Como é que é o nome? Limpando... Sanitização? Acho que é isso É uma coisa que a prefeitura faz Para limpar as escolas Por conta da Covid, né? Então eles estavam limpando lá Toda a escola E não teve aula E como não teve aula, gente Eu fiquei meio desbaratinada E falei assim Também não vou para a academia Fiquei em casa no ócio Fiquei com um instante De frutas vermelhas em casa Achei ele bem confortável Levinho, gostoso de ficar em casa Na sexta-feira Fui para a academia Também não teve trabalho Mas aí eu não faltei duas vezes não A academia Fui na sexta-feira E na sexta-feira Eu também usei ele Por quê? Porque eu usei e deixei em cima Na penteadeira E geralmente quando eu uso perfume Deixo na penteadeira No dia seguinte Ele é o primeiro que eu vejo Aí antes de guardar eu uso Acabei usando Mas antes de usar ele Eu vou até contar para vocês Eu levantei de manhã E eu fiquei assim Gente, o que eu vou fazer hoje? Eu não tenho aula Eu estou meio perdida Porque professor Quando ganha uma folga assim Do nada Sem programação Você fica assim Meu Deus O que eu faço? Aí quando eu acordei Eu queria só Botar aquele perfume Depois do banho Alguma coisa leve E eu coloquei um desodorante Gente, da Rexona Até podia ter trazido Esqueci É que fica no meu banheiro Um pequenininho assim Da Rexona Depois eu fecho o nome E deixo a imagem Gente, ele tem um cheiro Muito forte Muito, muito forte Aí eu fiquei com Tipo uma alergia Fiquei enjoada Sabe? Eu mexi o braço E senti aquele cheiro forte Juro para vocês Me deu ansia de vômito Aí eu até pensei assim Tô grávida Mas não, gente Foi realmente porque O desodorante estava Forte e enjoativo Aí eu falei Não vou botar perfume forte Porque já estou enjoada Então lavei ali o sovaquinho Cheirei o desodorante Peguei esse daqui Alegria Kids Colônia Menina Do Arrino D Ele é para criancinha Tá, gente? Criancinha mesmo Pequenininha O cheirinho dele é muito bom Tem cheirinho de shampoo Assim Aquele cheirinho de cabelo lavado De criança que tomou banho É um cheirinho muito gostoso Tá? Docinho E fresco Bem levinho Bem levinho Bem alcoólico Vai embora rapidinho Fica aí no máximo No máximo uma horinha Gente Ele é bem colônia Tá? É para realmente Não incomodar a criança Só para ela sair do banho Cheirosinha Mas como eu não sabia O que eu ia fazer no dia Eu pensei Vou colocar Fico cheirosinha O tempo que ficar Até eu decidir Qual é a programação de hoje Que perfume Vou colocar realmente Ao longo do dia E aí, gente Eu estava aqui Com três opções Que eu testei muito Durante a semana Tá? Então tanto indo trabalhar Quanto usando em casa Para poder falar melhor Para vocês Então eu não vou fazer uma resenha Porque é o vídeo de usados Na semana Mas eu vou deixando Umas impressões A Burlesque me mandou Três perfumes Eu mostrei para vocês No vídeo de recebidos E aí eu estava testando Então eu vou começar Falando do Aurora Porque muita gente Estava curiosa Queria que eu testasse Que ele é inspirado No perfume Juliette Rezagan Tá? Acho que é isso Not a perfume Né? Juliette Rezagan Oi, gente É um perfume Que assim Ele é bem cheiroso Na hora Mas o cheiro dele É muito, muito Amescarado Me lembrou bastante O estilo do Gil Antonelli Tradicional da Jequiti Que também é bem amescarado Que inclusive Algumas pessoas Ficam anósmicas a ele Ele não consegue sentir o cheiro Pelo excesso da almíscara Vai acontecer a mesma coisa Com a Aurora Tá? Porque é muito almíscara, gente Então é esse cheiro Que lembra água com gás Que lembra Deixa eu ver Água Água do último enxágue Da roupa Lembra essa sensação De limpeza mesmo Tá? Um cheiro bem Refrescante Gostoso Efervescente Por isso que eu falo Água com gás Porque alguma coisa Efervescente Que a almíscara traz Tem alguma coisa Que floral Levemente Levemente mesmo Querendo ficar adocicada Mas é praticamente Zero açúcar Eu achei ele Um perfume muito gostoso Mas na minha pele Ele sumiu bastante rápido Mas é aquele perfume Que some E daqui a pouco Você sente Aí daqui a pouco Some Eu não sei exatamente Como foi a minha relação Com ele Eu sei que o cheiro É bem agradável Então se você gosta De perfume zero açúcar Com certeza ele vai te agradar Pelo excesso do frescor E pela sensação De limpeza Bem gostoso assim Para quando a gente Está mais enjoadinho Para quando a gente Está querendo Alguma coisa Confortável Acredito que Gravidinhas vão gostar dele Por ser bem tranquilo Outro que ela mandou Foi o Epona Esse eu usei Para trabalhar Na quarta-feira Não? É, foi na quarta-feira Olha, gente Eu gostei bastante Do Epona Mesmo ele sendo Inspirado no Lodicei Que eu não curti muito Achei enjoativo Achei que o Epona Está com mais frescor Eu também não achei Que ele é muito Longilíneo Achei que ele Estava sumindo rápido Por isso que ele desceu Porque se eu sentisse Que eu estava sem Eu botava de novo Mas é um perfume Que rende elogios As pessoas sentem E comentam Então ele não é Um perfume fraco Talvez é que a gente Também se acostume Para sentir o cheiro dele Mas é um cheiro Bem gostoso Um cheiro frutado Fresco, aquático Com aquela sensação De frescor Bem gostoso Não tem aquele cheiro De ovinho Que tem no Lodicei Tradicional Mas a referência dele É muito grande Para o Lodicei Tá? Só que o Lodicei Como eu falei É um floral Mais enjoativo Esse eu achei Mais fresco Menos adocicado Reluz mais outras notas Do que esse lado De flor cremosa Achei bem gostoso Também Um que me surpreendeu Porque de cara Eu não tinha achado Tanta coisa E usando eu adorei Estou até com ele hoje É o Zinia Que é aspirado no Z Da Natura Gente, esse Eu gostei muito Achei um cheiro gostoso Um cheiro fresco Eu estou com ele Um cheiro assim Que tem um toque azedinho Tem um toque de fruta suculenta Mas também tem essa sensação De almíscara efervescente Ele é chipre, né? Então tem essa coisa ali Do Do Pacholi Mas assim Do musgo de carvalho Embora não esteja aqui Tem aquela sensação Do musgo Sabe, gente? Daquela coisa mais terrosa Não sei, tá? De que nota exatamente está vindo Mas ele tem um fundinho Assim, terrosinho Achei muito gostoso Se vocês conhecem o Z Porque eu nunca conheci Me conta aqui se ele tem essa pegada É um cítrico Com a coisa azedinha Muito frescor E meio terroso Achei bem gostoso Também não fixou muito Não tive muita sorte Com a fixação da Burlesque São perfumes muito gostosos Não tem aquele rancinho De perfume contratipo, não São bem legais Bem feitinhos Mas não foram muito Duradouros na minha pele Não, infelizmente, gente Mas são perfumes Que vale a pena retocar Porque o cheirinho É bem gostoso Tá bom? Então da Burlesque foi isso Agora vamos falar aqui De produtinhos Que eu usei Esse cabalito Gente, agora que ele está Mais curtinho ainda Quando eu faço Essas ondinhas Que vocês veem São bem caixas, né? Eu faço umas ondinhas Assim, só pra ele ganhar Um movimento Ganhar um volume E alguma coisa assim Eu gosto de usar Um finalizador, tá? Então tô usando esse Que eu tenho da Avon Só que eu não sei Se ele ainda existe Porque eu não fico Olhando a revista da Avon Eu só compro a Avon Pelo site com a Laura Que é a minha parceirinha Aqui do canal, gente Aí o que acontece Esse Advanced Techniques Eu sei que talvez Ele ainda esteja de linha Mas ele tem de vários tipos Então esse que eu tenho Eu nem sei Qual é o nome dele É só isso aqui, ó Liso Supremo Acho que é isso Eu comprei uma vez Numa lojinha da Avon Que eu comprei Quatro deles de uma vez Porque ficava Seis reais Aí eu lembro que eu comprei Quatro Porque eu usava muito Na época Aí eu tenho até hoje, tá? Ainda tá valendo Vale até 2023 Então não sei se Esse ainda está em linha Mas qualquer um Dessa linha É muito bom Porque eu sempre usava Qualquer um E sempre todos eram bons Eles são siliconados, né? E muito cheirosos Nossa, é muito cheiroso O cheiro de fruta Suculenta Não fica muito no meu cabelo O cheiro Mas ele é maravilhoso Ele dá muito brilho Ele dá definição, tá? Então esse movimento aqui Também é da linha Que eu estou usando Que é maravilhosa Mas também devo Ao finalizador Aí a linha que eu estou usando É essa Seage 9 Hidratação micelar Tá deixando Meu cabelo maravilhoso, gente Muito soltinho Muito brilhoso Tá deixando meu cabelo lindo E esse aqui é o Levin Então peguei só pra mostrar pra vocês Mas estou usando a linha completa Se vocês quiserem conferir Tem resenha lá no Instagram, tá? Mas o que eu posso dizer pra vocês É que tem o cabelo soltinho Brilhoso Brilhoso Pesadinho, tá? Ela dá uma textura muito bacana pro cabelo E o mais legal dessa linha É que tem proteção térmica Então isso é muito show Pra quem é mais preguiçosinho Assim, pra usar outros produtos, né? Tem a proteção Tanto quanto o calor solar As agressões diárias E além disso Chapinha e secador É muito top, gente Então gostei muito Estou usando essa linha Tem desconto pra vocês na Pri Também estou usando esse raste Que eu encorpo a cabelo Mas não estou usando sempre Porque uma inscrita me falou Que não pode usar sempre Que ele vai deixar o cabelo muito rígido E vai quebrar Então só estou usando uma vez na semana Se eu lavar o cabelo quatro vezes Aí eu uso duas Se eu só lavar três vezes Eu uso uma Depende Se meu cabelo ficar bem gorduroso Eu lavo mais, gente Se não eu evito lavar muito Também Mas só três vezes na semana Acho que não Acho que umas quatro, né? Acho que umas quatro O que eu usei aqui Agora é de pele, gente Olha Ah, esse aqui é mais ou menos de pele Esse aqui é de cutícula Esse é um complexo Redutor de cutículas Da Avon Estou usando Mas eu não sei exatamente Como usa Então quem puder me indicar Gente, me ajudar Ele é assim Você passa e deixa Eu estou passando assim Passo Deixo um tempinho E vou e faço a unha, tá? Me fala que a longo prazo A gente vai sentir Que as cutículas Vão aparecendo menos Vão realmente reduzindo Vou contar pra vocês Se for acontecendo De maquiagem Estou usando muito Esse primer Tanto que está, ó Já querendo acabar É porque eu quero testar O primer matte Então pra não ficar acumulando Produtos Estou acabando com esse E esse daqui Ele é muito legal Porque ele é iluminador Então ele tem partículas De brilhinho É bem bonitinho E ele ajuda também A diminuir aqui os poros Porque nessa parte do rosto Gente Não sei se vocês vão conseguir ver É onde eu tenho mais oleosidade Tá vendo? E é onde os meus poros Estão começando a abrir É aquela coisa, né, gente? Depois dos 30 A nossa pele vai perdendo o viço Vai perdendo aí a qualidade Vai ficando com aquela sensação De casca de laranja Não tem como evitar, gente Vai acontecer A gente pode tentar Dar um freio ali, né? Não ser tão rápido Então é bom usar produtinhos Que ajudem também Estou usando esse gel Para sobrancelhas da Ruby Rose Gostei muito, gente Olha que fofinho O único problema É que ele tem um tom marrom Esse é o mais escuro Que é o Dark E mesmo sendo mais escuro Ele tem um tom meio marrom Para mim, tá? Mas eu estou gostando Porque ele deixa a sobrancelha No lugar Mas eu borro muito Como vocês acabaram de ver Então depois eu tenho que vir Com cotonete E limpar onde eu borrei Mas o que eu estou gostando É que além de pentear A sobrancelha fica no lugar Então ao longo do dia Ela não bagunça Então achei muito show Máscara de cílios Que eu estou usando hoje É a Bomba e Rolumasso É a que eu mais tenho usado Também para acabar com ela Blush que eu estou usando hoje É esse Rosé Perolado Da Dazzle Um dos blushes mais lindos Que eu já usei Olha só, gente Parece coisa importada Ele é muito show E usei essa semana também Dois produtinhos Que eu ganhei da minha Dermato Que é o Cicaplast E o protetor Com cor da Vichy Esse protetor Eu não sei se eu amo Ou se eu odeio Ele não arde meus olhos Ele ficou na cor certinha Da minha pele Mas ele tem uma textura grossa Eu fico com a sensação De estar com base reboco Então, gente Só por isso Ele não é nota 10 Mas é quase Gostei E dá para usar E esse Cicaplast É um cuidado Multi reparador calmante Não oleoso Gente, eu sinto uma hidratação monstra Tá? Então parece ser muito bom Mas só usei as amostrinhas Aí tem um produto de rosto Que eu estou usando também Mas eu vou deixar para falar Num vídeo à parte Porque eu gostei muito dele Então não vou contar nesse vídeo Eu conto num vídeo à parte Gente, não acredito Outra coisa para mostrar Que eu acabei esquecendo De mostrar o batom de hoje Tá? Esse lindo aqui Marronzinho É o Amêndoa Batom hidratante da Dazzle Tá bom? Essa foi a minha semana Eu espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo Se vocês gostaram Comenta também O que vocês usaram de legal Essa semana O que aconteceu de vão por aí Para a gente trocar É uma ideia Tá bom? Um beijo bem grande Bem especial Espero encontrar vocês aqui amanhã Se Deus quiser Que a gente tenha uma semana linda Iluminada Muito abençoada Que meu cabelo cresça rápido E gente, não fala que ficou feio não Por favor Estou com a última balada Tá? Até amanhã, gente Tchau, tchau Tchau, tchau